Oi minha gente, sexta-feira por aqui, bora começar mais um vlog, vou sair agora pra levar meus pais pra almoçar. Aí resolvi ligar a câmera, então já chega aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal logo no começo do vídeo pra você não ir embora e esquecer. Então é isso, bora passear comigo e começar mais um vlog por aqui. E tamo aqui almoçando, ó, teve gente hoje que descolou um almoço na faixa, né? Né, Pai Pito? Tá aí com a boca ocupada, né? Tá aqui, e ó quem veio junto, vocês sabem que o porte da Mari não é aparecer, né? Então é só pra constar que ela está junto no rolê e bora comer. Tô de volta em casa, passei na portaria, tava ali no quarto deixando umas caixas que eu subia, a porteira me avisou que tinha umas encomendas lá pra mim. É, já já eu abro com vocês, mas agora eu vou fazer uma pausa pra passar um cafezinho. Uma amiga minha vai passar aqui pra pegar um negócio, falei pra ela subir pra tomar um café, né? Que não custa nada, dois dedinhos de prós trocados, mata alguém aí. E vou repor aqui no pote, esse pote que eu deixo aqui no buffet, ó. Tava com sequilha e aí eu comprei essa bolachinha lá no Suns Club. Mostrei pra vocês no vlog anterior, se você ainda não viu, vai lá assistir que teve muita coisa legal naquele vídeo. Aí vou repor aqui rapidinho, colocar uma água a ferver e passar um café. Hoje de manhã eu estreiei essa chaleira maravilhosa que eu comprei lá no Suns Club, por isso que eu tô falando, vai lá assistir o vídeo se você ainda não viu. E pra levar ela pro fogo não pode estar com a tampa, gente, meu fogão tá sujo, releve, hein? Deixa eu ver aqui. Aproveitar e provar, que eu ainda não experimentei. Um folhadinho. Hum! Mas bom, hein? Basiquinho, honestão. E assim ficou pronto. Minha amiga foi agora pouquinho, tô aqui terminando com o café E ela saiu, o meu pedido da feirinha chegou Eu tinha mandado mais cedo no WhatsApp, né, eu peço sempre no Varejão Santa Catarina Que eu sempre falo pra vocês, quem é daqui de Rio Preto, experimenta fazer um pedido com eles Eles entregam em casa, ou você pode mandar sua listinha, eles já irem separando, você só passa a buscar Ou você pode ir lá mesmo, porque assim, eles são referência aqui na cidade, gente Tanto que eu amo pedir, porque vem tudo sempre fresquinho Olha, só amor pelo Varejão, viu? Tá aqui na descrição do vídeo o contato deles E o que temos aqui em casa pra essa semana, eu peguei mais umas coisinhas pra repor, né Pra não ficar sem fruta fresquinha, verdura Ou eu costumo pegar uma bandeja com 30, mas dessa vez peguei só uma dúzia, porque eu ainda tenho alguns ali Eu sei que esses alguns, a gente vai acabar com eles nos próximos dois dias Aí eu ia demorar pra pedir feirinha, da próxima vez ia ficar sem ovo, que eu gosto de comprar lá Mas se eu pedisse 30, talvez fosse muito, e aí ninguém merece ovo velho, né Aí eu pedi uma dúzia só e tá ótimo, no próximo pedido eu pego uma bandejona Aí temos abobrinha, limão, que eu sempre peço bastante, que a gente usa muito aqui em casa Essas saladinhas são tudo, sempre que estão fresquinhas eu peço pra eles mandarem um pacotinho pra mim Que elas já vêm higienizadas, ó, isso aqui é um mix que vem tomatinho e cereja Isso aqui é um mix de alface americana, crespa e roxa Esse pacotinho de repolho é tudo de bom, porque rende demais, gente Vocês não estão entendendo, isso aqui dá pra umas 4 vezes aqui em casa Porque a hora que você tira aqui do saquinho, ele, nossa, parece que triplica E aí tem repolho verde e roxo, adoro esse mix aqui Aí cebola só, algumas que ainda tem outras Tomate, maçã, ovo sem semente Essa uva aqui é o pecado, porque a bichinha é cara, gente Mas é boa, viu? Misericórdia que em casa não falta Mesmo sendo cara, porque eu gosto tanto pra comer quanto pra comer tipo sobremesa Uma sobremesinha saudável que eu gosto de congelar Já mostrei 350 mil vezes aqui no canal Banana, mamão papaya e melancia Eu sei que vocês gostam de ver o preço E ó, tá aqui a notinha O que sai mais caro aqui mesmo, como eu falei É a bendita da uva sem semente que eles estão vendo pra esse aqui Ai, é, bichinha, meu capricho Mas a gente gasta tantinho com pizza, com lanche, com essas coisas Não vai gastar com a uvinha, né? Vou deixar de comprar, como diria a Ritinha da novela que eu tô assistindo Vou nada Então tá aqui a feirinha da semana, vou guardar tudo Vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Eu enxaguei, né? Tirei elas do talinho. Agora eu vou colocar no saquinho pra guardar. E enquanto eu estou aqui fazendo um lanchinho da tarde, ó. Que eu sou doida por melancia, gente. Chega, eu já venho. Corto em pedação. Já foi uma parte aqui, viu? Ai, que delícia. Tá docinha. Tá caindo aqui do prato. Misericórdia. Hum. Agora deixa eu abrir com vocês as caixas que eu falei que eu subi aquela hora. Essa grande, que eu nem sei de quem aqui veio. Do Tegusto. Ué, tá como remetente do Tegusto. Eles não pediram meu endereço pra nada. Eu geralmente só passo o endereço aqui de casa quando é alguma marca, assim, mais de confiança e tal. Porque geralmente, né, tem minha caixa postal pra essas coisas. Agora tô curiosa pra ver o que tem aqui. Mas enfim, vou começar abrindo pela minha Uau Box. Eu sei que vocês gostam de ver. Já chegou a do mês. Inclusive, gente, fiquei em primeiro lugar no ranking da Uau. Pra você que não sabe, você que assina o Uau Box, quanto mais amigas você chama ou você indica, você tem chance de ficar nesse ranking. Antes eles davam vale-compras, meses de Uau Box grátis. Eu ganhei um ano de Uau Box e mais um cashzinho pelas indicações. E eu tenho certeza que muitas vêm de vocês daqui. Obrigada pela confiança. Fiquei muito feliz. Tenho aí um ano de Uau Box. Entendeu? Grátis. E mais uma graninha, muito obrigada. E não tem só a chance de você ficar no ranking. Eu acho que a cada 10 pessoas que você indica, você ganha um mês de Uau Box, sabe? Então, vale a pena fuçar lá no site. Tanto que eu nem sabia direito desse ranking. Um dia entrei lá, vi meu nome e falei, ué, era eu, gente. Era eu e premiei. Ai, fiquei tão feliz. E deixa eu abrir aqui pra ver o que temos esse mês. Eu pago R$69,90 na minha assinatura. Não vou pagar no caso desse próximo ano. Mas esse é o valor. Eu fiz o plano semestral, né, que fica mais em conta. E não desconta de uma vez do cartão. Pelo menos do meu cartão. Descontava só mês a mês, igual o Netflix, sabe? Porque você fazendo o plano semestral sai mais em conta. Dá pra pagar por mês também. Tem vários planos lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês. Gente, que caixa recheada. Vem sempre o manual, né, que fala um pouquinho de cada produto e coloca os valores médios de cada um no mercado. E temos, ó, dessa marca que nunca veio na minha Wellbox. Não conhecia. Must be. Esse repositor de lipídios que eu já vou cheirar. Nunca encheu de coisa boa. E da mesma marca veio esse peeling, ó, de carvão ativado. Legal. Ai, amo o Jacques Janine. Adoro. Eu nem sei o que é esse aqui direito. Projetor solar capilar. O meu tava acabando. Isso aqui é ótimo. Vai na piscina, vai na praia. Morrido. Ai, gente. Desculpa o Jacques Janine. Tem aquele cheiro de salão de beleza. Que você sai com o cabelo escovar. Ai, é maravilhoso. Amo. Aí veio um demaquilante de carvão. Olha só o pretinho, ó. Será que fica no rosto? Parece bem tingido. E um pó iluminador da Dylos. Recheado essa caixa, viu? Não sei se vai dar no meu tom de pele, mas é bem brilhoso. Ó. Eu não lembro de ter vindo Dylos na Uau também. Legal, né, gente? Deixa eu ver quanto custa em média cada produto. Pra ver quanto eu gastaria se eu fosse comprar cada produto desse individualmente. Ó, o repositor de lipídios. R$55,90 ele custa em média. Pago R$69,00 por mês. Como disse, pagava. Ai, fiquei muito feliz, gente. Sério. Eles me postaram lá no Instagram deles com a fotinha, sabe? No ranking lá que eles postam todo mês. Ai, fiquei me achando, misericórdia. Culpa de vocês, né? Mas enfim, fiquei muito feliz. O peeling de carvão ativado. R$56,90. Só aí, ó. Já passou mais que o valor, né? O protetor solar do Jax. R$89,90. Vocês estão vendo, né? Por isso que tem cheiro de produto de salão, né? É o demaquilante de carvão. R$34,90. E o pó iluminador, R$20,90. Aí veio também a mostrinha, que adoro. Sempre uso, cabo com tudo. Vou usando, deixo lá no box. Vou espremendo até o finalzinho. E veio pra cabelos secos. Esse shampoo e uma máscara dessa linha da Natura Lumina. Sempre vem a mostrinha da Natura. Aqui tem uma fotinha de quem embalou a minha wallbox. E é isso, gente. Quem tiver interesse de assinar, o link está aqui na descrição. E vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Ver se é da Toulte Gusto mesmo. Ou se é só uma caixa que alguém reaproveitou. Enfim, mandou um trem aqui em casa. Deixa eu fazer uma confissão pra vocês. Tem hora que dá um medinho de abrir as coisas que... Aqui em casa nem tanto, né? Mas às vezes eu vou na minha caixa postal e eu sei o nome de algumas agências e tal. Mas tem hora que você pensa, será que é alguém que não gosta da gente? Mandou alguma coisa na zoeira, sabe? Na zoeira não, né? Na maldade. É uma caixa de presente. De MDF. Involta no plástico bolha. É da Toulte Gusto que está... Ó. Gente, sabe como que eles têm o meu endereço? Será que alguma agência passou? Eles têm que pegar uma agência, né? Misericórdia. Ó. Pause pra foto de capa. E eu estava precisando comprar cápsula. Socorro! Descubra os novos sabores veganos de mescafé do Toulte. Gente, olha isso aqui. A caixa barrotada de cápsula. Ai, esse aqui eu amei. Essa aqui eu já experimentei. É de coco. Esse eu estava doida pra provar. Que é o de amêndoas. Esse aqui. Ai, gente. Esse aqui também. Ai, meu Deus do céu. O que é essa? Acessório para descarte de cápsulas. Não conhecia. Olha só. Enjoada. Fala só. Fala só. Se eu não estou enjoada. Socorro do Toulte. Ah, tem mais cápsula. Ah, não. Tem mais coisa. Xícaras. Adoro. Gente. Essas xícarinhas são... Ai, meu Deus. Parece que eu tenho dinheiro. Não parece. Olha isso. Ah, que lindas. Veio os pires também. Ai, do de gosto. Vocês são perfeitos. Muito obrigada. Eu não estava esperando essa caixa, gente. Sério. Porque geralmente essas coisas vão na minha caixa postal, né? Chocada. Tem mais coisa aqui. Ó. Ai, que linda essa cor desse paninho. Minha cara. Essa cor meio... Meio borro, assim. Quer um paninho? Ah, é uma bolsa. Adoro essas bolsas. Adoro. Fica no carro. Precisa carregar uma coisa daqui pra lá. Um tendo aqui pra cá do mercado. Muito obrigada. Do de gosto. Obrigada pelo carregamento de cápsulas. Sério. Essa daqui eu já provei. É muito boa. E imagino que essas outras não vão ficar pra trás. Valeu. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. O que você estava cantando aí? Estou com S de cerveja. Cerveja boa essa, hein? Com S eu nunca vi. Deve ser importada, né? Acho que tem. É, tem. Com o Skol? Nossa, amor. Tem hora que eu acho que você ia arruindo as piadas. Mas tem hora que você se supera, viu? É Skol, não é com S? É com S. Eu vi no Rios. Ó, entendi. Então tá bom, querido. Já vou colocar algumas cápsulas novas aqui. Ó, é uma por bebida. Então vou colocar só algumas, guardar as outras ali no armário. Que não vai caber tudo aquilo que você tinha. Não vai experimentar agora? Você já vai experimentar. Você trocou. Troquei, coloquei. Experimenta. Eu provei agora à tarde. É um folhadinho. Basiquinho. Ver se você gosta. Você gosta. Eu gostei. Tá escuro aqui. Apaguei a luz da sala. Deixa eu acender. Entendi. Bom, né? Nossa, eu achei muito gostoso. Nossa, tem gosto de pastel mesmo. É, mas é um folhadinho real. E cestou, gente. Tomou um banho, né, amor? Tamo cheirosinho. Hum. Que delícia. Lavei o cabelo, sequei. E ali na mesa já tem pratinho, copo. Vamos comer pizza com os amigos. A Thaís e o Daniel vão vir pra cá. Já estão vindo, na verdade. A gente encomendou a pizza. Eles vão passar a pegar. E a gente vai ficar aqui. Comendo, papiando. Enfim. Né, gatinho? E meu beijo. Duas youtubers da Nisso, né, querida? Duas youtubers com fome, né, querida? Pedimos peticinhas. Pois é. Pedi. Tá gostoso. É nóis. Bora comer, né, querida? Tô perdido com pétil. Vesta. Sábado de manhã bem chuvoso por aqui. Eu tava ali me ajeitando, que já já eu tenho que ir lá no shopping pra um trabalho. Mas antes, vou fazer uma pausa pra fazer uma sopinha. Minha mãe mandou mensagem se alguém podia fazer uma sopa, porque meu pai não tá muito legal desde quarta-feira, mais ou menos. Ele não anda passando bem de novo. Então a gente fica todo em cima, né, cuidando e tal. E ele não tá com o apetite muito bom e sopa ele gosta muito. E eu tenho os ingredientes, vou fazer uma sopinha rápida aqui pra levar pra eles. Vou usar cebola e alho. O alho eu já tenho picadinho, vou picar essa cebola aqui. Aí de proteína eu vou colocar frango desfiado. Vou pôr um pouquinho no micro-ondas, que tá congelado, né? E esse mix de legume aqui. Eu sempre gosto de ter legume congelado. Esse mix pra sopa é mara, ó. Dessa marca aqui tem... Tá bem congelado, tava lá no fundo do freezer. Mas tem abóbora cabotinha, tem mandioquinha, tem batata, tem cenoura. Muito bom esse mix. Então, coisa rápida aqui, gente. Uma sopinha sem muita firula. É só pra nutrir mesmo. É só pra nutrir mesmo. Um pouquinho de páprica. Vou colocar o frango branco. Não coloquei o pacotinho de frango todo, não. Peguei quase a metade. Falei até, e aí. A cebola vai virar. Não coloquei o paciçim. Vou colocar um chimichurri Esse frango já é temperado Então eu vou colocar um pouquinho de sal Por conta dos legumes, do caldo Mas Meio cuidado pra não Pra não pesar mal Esse legumes aqui, eu não sei nem porque eu coloquei na panela de pressão Porque eles nem precisam de pressão praticamente Você coloca água quente, ele já fica Molinho, ele é meio pré-cozido Tá vendo? Essa abóbora já tá praticamente no ponto Mas passar um tempinho aqui, eu vou esperar dar uma Cozinhada maior, porque a cenoura ainda tá meio firminha Vou bater um pouquinho com o mixer Pra dissolver uns pedacinhos dessa batata aqui E De temperinho acho que vai ser isso que eu vou colocar E também vou colocar macarrãozinho, né Pra ficar uma sopinha Pra dar encorpada Eu não sei que reza é esse macarrãozinho aqui Mas é ele que Eu vou colocar E é bom que já dá uma engrossada na calda Por causa do amido Agora eu vou tampar E deixar cozinhar Não vou colocar a pressão só Colocar a tampa em cima Tinha uns 5 minutinhos que tá cozinhando aqui, ó Hum, tcham bom Aí já tá cozidinho os legumes, o macarrão Eu vou bater o mixer aqui Só pra dar uma triturada nesses legumes Vai acabar triturando o macarrãozinho junto Mas não tem problema não que ele tá cozido, né Vou provar Tá uma delícia E aí eu vou finalizar, ó Com Cebolinha Que eu tenho congelada E tá pronta, ó Sopinha no capricho Nutritiva Ó que delícia Bom, pessoal, é isso Vou lá levar a sopinha pra eles Depois de trabalhar, né Que eu tenho um trabalho, como falei pra vocês Lá no shopping Vai lá pro meu Instagram Inclusive me segue por lá também E a gente vai se vendo nos próximos vlogs Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau